Música 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 Hora de Estofaria Venturini aqui no programa É aquela hora que a gente pensa assim, que vai chegando o final do ano A gente quer renovar a casa, quer deixar a casa da praia também super arrumada A Estofaria Venturini, gente, ela é a super estofaria preferida pelos arquitetos, decoradores e também os antipares Sabem por quê? Porque a Estofaria Venturini, ela é craque quando se fala no Capitoneiro Ela é craque quando se fala em couro Ela é craque quando se fala em tecido A Estofaria Venturini faz maravilhas e ela entrega o seu sofá perfeito Eu estou sentada aqui, nesse sofá que eu já estou apaixonada por ele Que é esse Chester, que é o enveludo Olha, dá até o preço aqui, ó, gente Quatro vezes de R$ 800,00, tá? Esse Chesterfield, ele é feito aqui na Estofaria Venturini Desde a base dele, ele é todo feito aqui Então não é uma peça que foi forrada, uma peça usada, não Ele foi todo feito aqui, a Estofaria Venturini Eles têm uma tradição já em Chesterfield Porque o Chesterfield tem vários modelos E eles fazem todos esses modelos Esse aqui é um mini, ó Ele é um de dois lugares É um luxo esse estofado Eu fiquei completamente apaixonada por ele Aqui atrás de mim tem um outro também Pequeninho, enveludo, também azul Com o mesmo valor E são peças, assim, atemporais Que elas trazem muita categoria pra uma casa A Estofaria Venturini também trabalha com puffs Puffs de couro, encapitonê, puffs de veludo Essas são todas peças à pronta entrega As bergers também, eles fazem desde a base Trabalhando, assim, pro conforto de quem vai usar aquela berger Ela tem que ser uma poltrona muito confortável Aqui na Estofaria Venturini, além dessas peças A pronta entrega, a gente, claro Encontra algumas outras Como essas cadeirinhas aqui Que eu até já mostrei no programa E que eu achei elas luxuosíssimas Que são cadeiras que tu vai usar num hall de entrada Ou num closet Ela faz assim, ela dá aquele toque especial Aquele toque final numa peça A Estofaria Venturini também faz Renova o seu estofado E renova móveis também Então tu tem aquela cristaleira antiga Quer dar uma atualizada nela Ou dourar ela Fazer alguma peça diferente Traz aqui na Estofaria Venturini Que eles deixam ela linda de morrer A Estofaria Venturini Fica aqui na Miguel Tostes Entre a Casimiro de Abreu E a Vasco da Gama Muito fácil de achar Se você não puder vir até aqui A Estofaria Venturini vai até você Ainda dá tempo Ainda tem agenda pra fazer Pras festas de final de ano E fazer um serviço perfeito Porque esse é o chão deles Semana que vem eu volto aqui